Avião de Marília Mendonça cai em Minas, morte da cantora é confirmada. O avião que levava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira, em Piedade de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce. A cantora e mais quatro pessoas morreram no acidente. O corpo de bombeiros recebeu a chamada por volta de 15 horas e 30, para atender a ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga em curso d'água próximo ao acesso pela BR-474. O helicóptero Arcanjo decolou do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para atender a ocorrência. A assessoria de Marília Mendonça disse que a cantora, um produtor e um assessor estavam no avião, além do piloto e copiloto.